Bom dia a todos, 225 profissionais de saúde que vão participar da segunda etapa do programa Mais Médicos e Cubanos chegaram nesta madrugada ao aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Até o fim desta semana, 2 mil cubanos que vão atuar no programa vão chegar em quatro capitais brasileiras para atuar no programa que tem a parceria entre o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. As cidades de Brasília, Fortaleza, no Ceará e Vitória, no Espírito Santo, já recepcionaram profissionais de saúde cubanos desde o início desta semana. Em Belo Horizonte, vai ser um total de 750 médicos cubanos. Na próxima segunda-feira, dia 7, eles começam o módulo de três semanas chamado Avaliação do programa Mais Médicos, que vai ser coordenado pelo Ministério da Saúde. Neste período, eles vão ter aulas de língua portuguesa e também sobre saúde pública brasileira. E assim como os outros candidatos estrangeiros graduados no exterior, assim como brasileiros que obtiveram o diploma de medicina no exterior, eles vão passar por uma avaliação. Depois de aprovados, eles vão seguir para atuar nos municípios onde estão lotados. De Brasília, Daniela Almeida.